No final de 2022, a Secretaria de Saúde de Palmas passou por uma readequação. Após um convite para assumir a chefia de gabinete da Prefeitura de Clevelândia, Rafael Barbosa deixou a secretaria. Rafael Barbosa assumiu a Secretaria de Saúde de Palmas em maio de 2021, sucedendo Flávio Possetti. Considerando o período das gestões municipais 2017-2020 e 2021-2024, Rafael foi o sétimo nome a ocupar a secretaria. Agora, quem assume a Secretaria de Saúde é Michele Marcante. Michele é formada em Direito e foi procuradora no município de Pato Branco e diretora do Departamento de Assistência à Saúde por aproximadamente 10 anos. Segundo Michele, Palmas tem uma excelente estrutura voltada à saúde. Estou ainda tomando o pé da secretaria, conhecimento, faz uma semana que eu estou aqui, mas as nossas expectativas são boas. Encontrei uma equipe bem estruturada. Eu acho que houve muito investimento na saúde no município. As unidades são boas, as equipes estão formadas. Agora teve concurso público. Há um fluxo bem bacana entre a atenção primária, tem a saúde do idoso, tem cuidado especial com as crianças, a UPA, a unidade da UPA. Então, a saúde está bem estruturada. A gente tem agora só a finalidade de montar e reforçar, qualificar o atendimento ao usuário, qualificando a atenção primária, que vai ser o nosso foco agora, e mantendo os demais trabalhos no formato que estão. É um bom trabalho que vem sendo feito.